Olá, hoje vou te mostrar como criar ou atualizar itens de inventário com Blitz Reports. A explicação do upload de itens de inventário está na seção de upload em nossa página da web, então se você for para o upload de item de inventário, você encontra a descrição breve do que pode fazer com ele. Você pode, por exemplo, criar itens de inventário a partir de um modelo de item, ou pode criar itens de um item existente na mesma organização, ou você também pode atribuir itens a organizações adicionais a partir do master. E você também pode usar o upload do item para atribuir itens a categorias e assim por diante. Então deixa eu te mostrar como isso funciona. Vou fazer o upload na plataforma OpenAbility. Então você escolhe o upload de itens. E aqui você tem templates padrões. Então nós preparamos alguns templates para as diferentes áreas funcionais, porque os itens de inventário têm muitos atributos. Então se você abrir um desses templates, ou se você pegar e olhar o template, você vê que há muitas colunas, no total são 310 colunas diferentes, que podem ser atualizadas. E para facilitar para os usuários, preparamos esses diferentes templates, por exemplo, compras e recebimento. E você também pode criar seus próprios templates, muito semelhante ao Blitz Report. Você pode criar seus próprios templates e definir quais colunas você gostaria de ver, em qual ordem e assim por diante. Então cada usuário pode fazer isso. Ok, então vamos primeiro criar um novo item. Então aqui você tem para esses uploads, normalmente você tem um modo de upload. Então você pode decidir o que gostaria de fazer. Você pode criar itens, se escolher criar, abrirá uma planilha do Excel vazia onde poderá começar a inserir os dados. Então você também pode optar por criar ou atualizar. Então você pode consultar dados existentes ou também criar novos registros ao mesmo tempo. E aqui, no upload de itens do inventário, também temos um modo de atualização apenas, que é para evitar que os usuários criem novos itens acidentalmente. Então vamos escolher o modo de criação. E a organização principal é V1. Então vamos lá. Primeiro abra a planilha do Excel. Então você vê que está rodando. Então ele abre um arquivo do Excel, que possui macros e temos as colunas amarelas como campos obrigatórios e as colunas cinzas como opcionais. Vamos criar um novo item. Digamos item de teste 9 e queremos criá-lo primeiro em um mestre e precisamos de uma descrição do item de teste. Nessa descrição, assim, e aí também gostaríamos de criar o item na organização M1 também. E isso deve ser atribuído da organização mestre, assim. Ok, vamos ver se temos todos os campos necessários. Você pode salvar e depois fazer o upload. Agora vou enviar o arquivo. E uma vez carregado, começa a processar. Então aqui você vê no segundo botão o status da solicitação de contagem. Está mostrando em andamento. Basicamente, o arquivo carregado agora é processado na tabela da interface aberta e depois o processo da interface aberta inicia. E quando isso é concluído, ele começa. Ele abre. Arquivo Excel novamente mostrando o resultado. Então este é o resultado criado com sucesso. Agora encontraríamos nosso item na organização V1 e M1. Vamos ver como isso fica. Feche o formulário. Abra os itens principais. E procurar esse item. Então aqui está nosso item. E ele também está atribuído à organização M1. Então essa é a criação de um novo item. Mas um dos benefícios do Blitz Report é que você também pode facilmente atualizar itens existentes. Então vamos supor que não gostaríamos de criar, gostaríamos de atualizar itens. Ou podemos manter o modo de atualização do criador. Ele faz os dois. Então gostaríamos de... Se quisermos atualizar um grande número de itens, é melhor escolher um número maior de trabalhadores paralelos, porque podemos executar a atualização em paralelo. Vamos supor que gostaríamos de atualizar todos os compradores padrão para a organização V1, que é a organização mestre. Então gostaríamos de atualizar tudo, todos os itens, onde o comprador é o Sr. Richard Fox para outra pessoa. Então podemos primeiro consultar todos os itens. Que são todos esses. Cerca de 2 mil registros. E agora, onde está a coluna do comprador? Aqui está o comprador padrão. Vamos supor que gostaríamos de atualizar para outra pessoa. É Sr. Karl Blomberg. Então podemos. Atualize os itens, depois salve o arquivo e faremos o upload do arquivo inteiro. Para o servidor... Assim... E agora está um pouco maior. E o processamento primeiro retira os dados do arquivo Excel. E depois divide em 10 lotes paralelos que definimos aqui. E depois executa o processo de interface aberta do Oracle em paralelo 10 vezes. E então, ao final, quando o último lote paralelo for concluído, ele mostra o arquivo de saída. Então, aqui você vê que o status está em execução. Então, vamos ver. Agora está abrindo o arquivo de saída ou o arquivo de resultado. E ele mostra sucesso. Então, se vermos qualquer um desses itens, devemos ver que... O comprador é atualizado para Karl Blomberg. Vou olhar os itens. E consultar um desses, digamos. Este aqui. E sim, aqui está nosso comprador padrão atualizado. Então, este é o upload de itens de inventário no Blitz Report. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.